Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. 49 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para ações e serviços ambulatoriais e hospitalares em Cuiabá, Mato Grosso. Os recursos serão incorporados ao grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar da região. A transferência dos recursos federais será para reforçar os serviços públicos do Sistema Único de Saúde. Foram publicadas hoje as regras e o cronograma do Sisu para a segunda edição deste ano. Os candidatos poderão fazer as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada de 4 a 7 de junho. Só pode participar quem fez o Enem do ano passado e tirou nota acima de zero na redação. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site do Sisu. O interessado poderá escolher até duas opções de vaga. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Dallas, no Texas, para cumprir uma agenda oficial de dois dias. Agora à tarde, ele participa de um encontro privado com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Na comitiva, ministros e parlamentares. Amanhã, o presidente recebe o prêmio Personalidade do Ano, entregue pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Aos jornalistas, na saída do hotel, o presidente falou sobre o contingenciamento na área de educação. Não existe coisa. Nós temos um problema que eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então, as arrecadações não eram previstas no que fez o orçamento para o corrente ano. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem dinheiro. É o que qualquer um faz. Não tem, tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.